Tudo isso na cabeça minha vira um flash Tudo isso na cabeça minha vira um flash Eu tornei a minha cabeça um sopro Porque tudo isso faz sentido aqui Você nunca vai entender Eu prometo me explicar Tô em Bali, já chamei essas bitches Pra este aldemar, essa party já fiz um drift O seu cravejado já congelei esse kiss E na cambala do cabelo que eu cheio do lado da palha Pode me ver, chardais de baixo, tô aqui em cima Pode me falar o que cê quer, só não corta minha brisa Hoje eu tô nessa minha wave que leva pra longe daqui Como vai amar com a Marceline? Hoje ela quer tudo Tudo que eu consegui Tu só sabe discutir e não compreender Cola lá em casa pra hoje eu te comer Eu tô nessa de tomar no meu saber Eu vim adianto, sei lá, aqui chapa muito Uma peitada crônica e no meu dente da Gucci Ela sempre me ignora, mas quer tomar decisor Então liga o plano pra trazer pra nós Eu fiquei rouco de tanto chupar sua chota Eu me hipnotiza quando tu beijar minha boca É que tudo faz sentido aqui Eu me hipnotiza, eu me hipnotiza, eu me hipnotiza Obrigado.